Nosso bonde é bolado Tem porra, 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 porra Quando a novinha isso é gostoso Tem porra da você, tem porra, em porra da você E as novinhas sabem disso De dentro do mandato Tem porra, 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 porra Shake quebraneira Seu monstro Tem porra, tem porra, tem porra É seleção do espaço Aí, aí, né, vagabundo Quando eu tentar fazer Manda-o, Manda-o Sababe onde tu tá Pois você tá no mandato É iranha, é iranha É iranha, é iranha É iranha Ô, novinha isso é gostoso Segura o garoto, seguro garoto Quer foder com isso, sem amor Vem pra cá sem sentimento Que sarrinha relavém Vai, hein, isso, eu das casinhas Disse que tá rinhar, ela vem, vem, vem Ela fica doida com a minha postura Sabe que o pai leva nas alturas Em um lugar de alemão, na Alemanha, porra Isso aqui eu achei que quebradeira é pra caralho Tipo esse, que eu te perco Uma doida festa que fiquei tarado, doidinho Pra fuder você, não vou mentir pra você Tipo esse, que eu te perco Pra foda mais brava do YouTube Já pode dar osca pra seleção dos pais Fiquei imaginando o YouTube quebrando, fiquei imaginando Imagine essa desgraçada na minha pica requebrando LC das casinhas, ele é um onda Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimentos Ô DJ do baile Tá botar elas Tá botar elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Tá botar elas porque elas são piranha É de gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemer É de gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemer É de gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemer O DJ do baile, tá botar elas, tá botar elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a Anacona Ela faz horror pra xerê-la 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 Vai cabocetinha, batela no chão Ela faz horror pra xerê-la Ela faz horror pra xerê-la Não para de camocar, que se machuete gostou Tá volcando de matar, tá volcando rapidinho Não para de camocar, que se machuete gostou Ela faz o rock, tá seca Ela faz o rock, tá seca Ela faz o rock Malandra, mãe É meio que de santinha Tá machinha, safada De 18 e 22 Pegou o 24 Na casa de construção Que tem aqui do lado Olha seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho 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 ralado Você funciona na chota Por cima da minha pica Vai jogar na chota Você funciona na chota Por cima da minha pica Vai jogar na chota Só paulada na xereca E todas essas cadelas Eu só quero a de 14 Eu só quero a de 14 Tá xereca apertadinha Que vai me dá buçá Bussá, buçá, buçá Ai Uriba Eu só quero a de 14 Eu só quero a de 14 Tá xereca apertadinha Que vai me dar buçá Eu só quero a de 14 Eu só quero a de 14 Eu só quero a de 14 Tá xereca apertadinha A salida Aí, aí, lá vagabundo Mas não tem que fazer É isso aí Bussá, buçá, buçá Você tá hoje E o livro de Deus que manda, novinha que tu tá demais Pra se esfregar, pra xereca, esfregar, esfregar Ela pra se esfregar, pra xereca, esfregar, esfregar Eu vou tragar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a fila é foguí, a barriga tá crescendo O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai se empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Empurrar, empurrar, empurrar E eu fico de quatro, ela vem pra mim E começa a empinar, e eu fico de quatro, ela vem pra mim Que o Z15 vai empurrar, 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 empurrar E eu fico de quatro, ela vem pra mim Só paulada na xereca e de todas essas cadenas Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá xereca apertadinha que vai me dar buçá, buçá, buçá Ela fica excitada quando eu passo a linguinha no bico do peito dessa notinha Caralho moleque Tu me chupa, me larga, 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 pois goza Hoje não vai ter jeito Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Com goste de Big E Vai chupar nos Vai chupar nos Vai chupar nos Vai chupar nos Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta CL da linguazinha Vai caboceta no cabeção Vai se quiser vai no pau também Vai caboceta no cabeção Se tu quiser vai no pau também Vai caboceta no cabeção Vai se quiser vai no pau também Vai caboceta no cabeção 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 Vai se quiser vai no pau também Vai caboceta no cabeção Vai caboceta no cabeção Vai caboceta no cabeção Vai caboceta no cabeção A CIDADE NO BRASIL